Fala aí galera, vim hoje falar com vocês sobre esse aplicativo show de bola chamado fronton quem não conhece vai conhecer, muito provável que você clicou aí no vídeo que tá no anúncio na verdade, se escutar uma trilha no fundo aí não esquenta não que é lá no quarto que tá, eu tô perto do quarto aqui fazendo esse vídeo com você, esse aplicativo chamado fronton que pode proporcionar você uma renda extra tá, não é algo assim absurdo, mas se você trabalhar em cima disso você pode aí tá ganhando um dinheiro extra aí pra poder tá fazendo, pagando alguma coisa ou comprando alguma coisa, aí fica a teu critério, na verdade é, tudo que você vai fazer primeiramente é, faz isso aqui ó, você vai entrar lá no seu play story isso eu acabei de baixar aqui agora, tá, ó no seu play story e vai, opa perdão aí galera, você vai entrar aqui no no seu play story, ó, show, vai baixar o fronton, baixou o fronton, você vai fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui você vai vir aqui no atalho ou aqui no seu menu, vai entrar aqui no fronton, certo, vai esperar de carregar e abrir aqui, aqui você tem algumas opções pra poder estar entrando no, no som, deixa eu conseguir focar aqui com ele aqui com o celular, que tá bem difícil de fazer isso aqui, né, não posso virar de lado, senão a tela vai, vai deitar e vai ficar muito ruim poder filmar isso aqui, o que que acontece galera, é, você tem, é, algumas opções que você cadastrar aqui, você pode se registrar com o e-mail com o seu facebook, eu costumo fazer, igual eu fiz também no meu, fiz pelo e-mail, você entra aqui, coloca seu e-mail, tá bom, vou paralisar rapidinho aqui por causa do e-mail, tá pronto galera, tô fazendo tudo aqui galera, aqui é de verdade, tá, nem uma máquina virtual não, tá eu cortei, botei meu e-mail, criei uma senha, você vem aqui ó, bota aqui ó, sexo, caso vou colocar o da minha esposa esposa que é feminino, é verdade, data de aniversário da minha esposa, vou tirar aqui pro lado pra você não poder ver, né falou galera, aqui é tudo na hora que eu tô fazendo, tá, não tô aqui pegando, é, é máquina virtual não, tá, é tudo aqui na hora que eu tô fazendo, tá bom você colocou a data de aniversário, você coloca aqui ó, registrar ó, deixa só esse bichiguento dar o foco aqui coloca registrar, ele vai pegar ó, registrou, tá vendo, já registrou ó, o que que você vai fazer, ele vai lhe ensinar algumas coisas aqui pro lado, você coloca aqui ó, tá vendo ó, isso tudo lhe proporciona ganhar moedas, desbloqueando ó, tá vendo, você fez isso aqui, olha só, já abriu o fronto, ó, você já vai começar com mil moedas, olha que legal ó, sem você pagar nada, tá, jogando pro lado aqui ó, mais trinta pontos ó, olha só, tá vendo, só que aqui é entre participar da, de outras coisas aqui, nem se eu quero não, tá, acabei saindo do fronto aqui ó, vou abrir o fronto, tá vendo ó, trinta moedas, já começou, já ganhou mais mil de recompensa diária por conexão, então você já vai começar com mil e trinta moedas, olha só que interessante, isso aqui é muito legal galera, é muito legal, então aqui, esse mil, tá vendo, mil, ó, então ali já vai automaticamente contar, ela já tem vinte e um centavos ali na, na conta dela, sem ela, sem ela fazer nada, olha só que interessante, sem fazer nada, só de baixar o aplicativo, instalar ele, se cadastrar e, 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 e começar a usar o aplicativo, né, olha só, já tem mil e trinta pontos, aí, você vai vir aqui ó, vou pedir que você esteja me dando uma força usando o meu código aí, quando você fizer o seu também, você começa a divulgar com o seu código, tá, você pode convidar um amigo, você convidando um amigo, é, você vai vir aqui, apertar aqui ó, tá vendo, isso aqui é o código dela, que ela ganhou, só que você vai apertar aqui ó, o que que acontece galera, o meu código é esse aqui ó, vou pedir que vocês usem ele também, tá, BIM, BIM346, ela de, ela colocando esse código aqui, igual vou colocar pra ela agora, ela vai conseguir ganhar mais mil duzentos e cinquenta pontos, é aí que eu quero falar com vocês, vai ter um papo com vocês rapidamente, existem pessoas que estão falando aí galera, que o meu código dá um milhão de pontos, o meu código dá quinhentos, oitocentos, isso é mentira, a única coisa que o Fronton proporciona é você usar o código uma única vez e ganhar mil duzentos e cinquenta pontos, aí depois você vai trabalhando, vai divulgando o seu código, vai, é, fazendo o joguinho que depois eu vou mostrar pra vocês como é que funciona também, vai vendo o vídeo e vai conquistando seus pontos, vai fazendo o que eu tô fazendo aqui, um vídeozinho, divulgando, pedindo pro pessoal colocar o código lá, pra poder dar uma força também, que né, eu tô fazendo o vídeo aqui, é, duas e dez da manhã galera, falou pra poder te, te mostrar aí que você tem como, você tem uma rendazinha extra aí, pra poder tá ajudando no, no, no orçamento familiar aí, num tempo que nós passando, tão passando tão difícil, tá, mas, não tem como ganhar mais de mil duzentos e cinquenta pontos e o código só pode usar uma única vez, tá galera, não vai atrás desses merchandis aí não, que são hackers aí, querendo hackear seu celular, querendo, é, é, destruir aí, é, o seu aparelho, tá, você coloca esses coisas aí no seu celular, esses, esses, é, essas coisas malucas que eles colocam aí e acaba destruindo o seu celular e eles acabam hackeando o seu aparelho e você ficando sem, então eu colocando esse código aqui, que é o meu código, né, que é minha esposa no caso, tô fazendo com o meu código, você vai pegar e vai colocar enviar, quando você colocar enviar, vai demorar um pouco, tá bom, olha só, parabéns, mil duzentos e cinquenta pontos, aí você vai botar aqui, ó, da próxima vez, porque eu não vou fazer esse, coisa de, esse, esse convite agora, né, pra ninguém, então você vindo aqui, voltando, aqui com o front, aqui eu tô voltando embaixo, porque a tela da minha esposa não tá muito legal, olha só, mil duzentos e oitenta pontos, o que que aconteceu, o saldo dela, hoje tudo, ó, 28 de 2018, galera, olha só, é, tudo aqui na hora que eu tô fazendo, ó, quarenta e seis centavos, então, isso aí, você pode vir aqui, ó, conectar, é, é, clicar nessa engrenagemzinha, você vem aqui, ó, convidar amigos, que você vai ter um código, que o próprio front vai te disponibilizar, você pode conectar, é, convidar, via Facebook, Messenger, Twitter, tá, e, e, o mais, o mais legal, olha só, você pode passar pelo WhatsApp também, tá vendo que legal, olha só, isso aqui é muito legal, galera, muito legal, olha só, você pode clicar aqui, apertar, olha, olha aqui, olha aqui demais, olha aqui demais, galera, olha só, eu vou colocar aqui o, o código dela, ó, pra mandar pra mim, ela vai clicar aqui, vai clicar, e, o, front vai estar me enviando isso aí, ó, olha só que, demais, galera, isso é demais, olha só, você não faz tanto esforço assim, ó, ela vai apertar pra poder enviar, e o front vai enviar pra mim, um convite pra poder usar o front, e cada pessoa que se cadastrar usando o meu, o código dela, vai estar ganhando 1250 pontos, e eu também, e ela também, 1250 pontos, assim, galera, é legal demais, olha só, e você não faz esforço, quem não usa o WhatsApp hoje não vai conhecer um aplicativo que, que dê prêmio, que dê dinheiro sem, sem a pessoa fazer, não vou dizer fazer força, mas, sem você pegar e ficar levantando peso, ah, mas é pouquinho, é muito pouco dinheiro, é muito pouco dinheiro, mas, devagarzinho, você vai ali, fazendo o seu, seu dinheirinho, você já imaginou você colocando um milhão aqui nesse, nesse front aqui, como é que seria, legal demais, você estaria com setecentos e poucos reais aí no seu bolso, então, você vai vir, e voltei, né, já mostrei, vocês podem lá, é, é, convidar pessoas pra poder se cadastrar com o seu código, aqui, você, ó, pode, tô mostrando isso tudo em tempo real, tá, galera, olha só, você pode jogar, nesses coisas dos três vazinhos, vou colocar aqui só cem reais, porque isso aqui é dela, não é meu, né, você vem aqui, ó, eu costumo jogar cem, galera, aperta os três vazinhos, mesmo tempo, e veja o que que vai dar, aí, perdeu, perdeu, ganhando, você perdeu, aposta de novo, você pode vir aqui, apostar de novo, você vai deixar jogar de novo, que, eu apostei cem reais, olha só, você vem aqui, apostar dez, ó, você aperta o vazinho aqui, ó, perdeu de novo, e, rapaz, tô com azar, então, você pode vir aqui, e jogar com esses vazinhos aqui, é, apertando aqui, tem hora que você ganha, tem hora que você não ganha, tá vendo, então, você pode ganhar moeda através desses vazinhos aqui, tá vendo, pode ver que caiu ali já, ó, então, você vê, tá tudo em tempo real, galera, ó, você vem, que você pode vir aqui nos vídeos, ó, vê um vídeo, você clica, espera um pouco, esses vídeos são pouquíssimos tempos, é 15 segundos, 13 segundos, tem uns que ainda deixa você pegar e, 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 tirar com 3, com 5 segundos, tá vendo, isso aí é sobre o Facebook, ó, aí você tem que ficar aqui, só fica aqui esperando, o vídeo acabar, você fica aqui, ó, tô fazendo tudo, galera, em tempo real, eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas tá tudo em tempo real, não tô parando, editando, é, editando, tá tudo em tempo real aqui, eu tô fazendo no meu celular, tá, é, esperar o vídeo acabar, quando o vídeo acabar, eu, eu vou mostrar a vocês que vocês tem direito a uma raspadinha, tá bom, pra poder, é, ver se vocês conseguiram ganhar as moedas que estavam propostas ali no vídeo, tá, mesmo se você não conseguir ganhar, você tem, é, direito a mais uma raspadinha que você vai ganhar algumas moedas também, tá, e eu, particularmente, não vi ainda ninguém ganhar essa raspadinha aqui, mas, né, vale a pena, né, galera, é uma coisa que, você não tá pagando nada, ao contrário, por mais que sejam centavos, mas você tá ganhando, então, é sempre bom, aí você, acabou de ver o vídeo, você vem aqui no xizinho, apertou no xizinho, o próprio front, ele vai gerar pra você uma, 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 uma raspadinha, tá vendo, olha só, duas mil moedas, o que que vai acontecer, o front de, ó, tá vendo, disponibilizou, ó, uma raspadinha embaixo, ó, raspa e combina esses três imagens, então, você tem que raspar essa raspadinha, como se fosse uma raspadinha que você compra numa banca de jornal, fazer três imagens igual, pra você ganhar dois mil, dois mil pontos, ó, você vem aqui raspando, tá vendo, vai sair, ó, não ganhei, beleza, mas ele me dá uma outra raspadinha, tá vendo, de que eu vou raspar e eu ganhei 15 moedas, então, mesmo que eu não ganhe as dois mil, eu ganhei 15 moedas, eu não vou jogar de novo, né, claro, que esse é só um vídeo demonstrativo, pra você poder ver, na verdade, olha só, alguns anúncios aparecem, até quando aparecem esses anúncios, né, você ganha, muito legal, muito legal isso aqui, vou voltar aqui pra você poder ver, tá, esse aqui é o fronto, tá, vou abrir de novo, olha só, galera, fronto, olha só, ela, você vê que é tudo o tempo real, ó, já subiu mais a espadinha delas, aqui é a sua carteira, na verdade, vá para o resgate, quando você puder resgatar, ou quiser trocar por algum prêmio, eu tô voltando muito aqui embaixo, porque isso aqui da minha esposa tá com um defeito, tem hora que ele funciona, que não funciona, tá vendo, aqui você pode, é, compartilhar o seu código, se você puder se inscrever no seu código e você ganhar, e aqui o seu histórico de pontos, né, como ela começou agora, tem muito, tá vendo, muito poucos pontos, tá vendo, ó, então, ó, vendo, histórico, tela de ponto, essa bolsinha aqui, é para você comprar, tá vendo, ó, recompensas, 17 mil pontos, você pode usar ali o Paypal, você pode comprar com 123 mil pontos, você pode comprar um cartão na loja americana, de presente, você vai fazendo com o seu dinheiro que você ganha, com os seus pontos, você ganha o que você quiser, na realidade, tá vendo, você compra 30 reais, você compra no submarino, com 123 pontos, com 17 mil pontos, você pode aqui, é, é porque eu não quero entrar, você ganha um dólar, 17 mil pontos, um dólar, no, no Paypal, você tem que ter uma conta no Paypal, e esse um dólar, galera, você faz o seguinte, um dólar hoje, estava valendo na base de 3 reais e 67 centavos, então, você tem aqui 3 reais e 67 centavos, está vendo, 3 dólar, 47 mil pontos, você tem direito a 3 dólar, que já não são mais 3 reais, né, aqui você tem direito a 10 dólar, 147 mil pontos, a 10 dólares, que são 30 reais, alguns quebradinhos, então, você vê, galera, que vale a pena, vale a pena, porque você não paga, tá, volta a repetir, não paga nada para usar o aplicativo, nem para entrar nesse aplicativo, aqui é para fazer doação para alguma entidade, né, vamos voltar ao início, está vendo, galera, eu acho que eu expliquei direitinho, em qualquer dúvida, você pode, aí, entrar em contato comigo, é, pelo, pelo, vou deixar na descrição, aí, o meu e-mail, ou até mesmo, vou deixar, aí, se não, 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 me causar transtorno no meu WhatsApp, para você entrar em contato, aí, tá, use meu código, aí, que é BIM, B, I, M, minúsculo, tá, 346, para se cadastrar, tá bom, galera, você não vai pagar nada, você fica, a gente fica, muitas vezes, no Facebook, um tempão mais, o WhatsApp não ganha nada, né, tem muitos outros aplicativos que eu uso, aqui, mas, vou ver se eu consigo fazer um vídeo, depois, com outros, que esse o leque é da minha esposa, e ela nem sabe, que eu estou fazendo esse vídeo, aqui, ela deve estar dormindo, nessa hora, né, mas, galera, é isso, aí, tá, eu vou deixar esse vídeo, aqui, na, na íntegra, na íntegra, sempre que eu colocar, aí, o, o, meu comercial, aí, do, do aplicativo, com o meu código, para as pessoas poderem ver, que é verdade, tá, eu não vou mostrar o meu, porque não tem, eu não tô, eu vou tentar tirar uma foto, da minha esposa, para anexar os pontos, que eu tenho, tá, não tenho muito, mas, tem um, um pouquinho, já, que, que, já tem, alguns, um dinheirinho na conta, aí, tá, galera, aí, fica, aí, todo mundo, tranquilo, na paz, aí, e, pode usar, tranquilamente, o aplicativo, que é verdade, tá, bom, galera, pode pesquisar, aí, só não vai atrás de pesquisa mentirosa, tá, é, pé no chão, sabendo, aqui, você ganha, sim, você pode sacar, sim, mais, esse negócio, de, meu, meu código, dá 10 milhões, o meu, dá 1 milhão, dá 800, é mentira, a única coisa, que o meu código, vai te proporcionar, é, 1250 pontos, que você vai ter, com mais de mil, do seu cadastro, que você vai ter, eu também, que eu tava esquecendo, aqui, galera, ó, quando você desliga, o seu celular, que ela, ela, ela entra, em, o modo office, que ela apaga, né, é, offline, ela apaga, então, o que acontece, você, quando você, for ligar, de novo, olha só, você tem 20 pontos, aqui, e aqui, 30, se você fizesse, aqui, ó, você já ganhou, mais 30 pontos, olha, que legal, por mais que, o celular, ele, ele vai te levar, pra um, uma propaganda, tá vendo, olha só, ó, para se conectar, com o front, ó, entre com o facebook, hoje mesmo, ó, por mais que ele vai te levar, pra uma propaganda, você sai, da propaganda, vem aqui, entra no front, você entra, no front, olha só, que legal, o mais interessante, é isso, galera, o aplicativo, te proporciona um, um jeito de, de, só, da minha esposa, olha só, você viu, que tava com cento e poucos, aqui, já tá com 205, mais 30, que ela ganhou, só, de abrir, o celular, então, galera, é uma coisa, muito interessante, muito legal, de se fazer, falou, fique aí, com Deus, até a próxima, aí, e entre lá, no meu canal, lá, se inscreva, no meu canal, lá, canal, melhor opção, tá bom, galera, se inscreve, lá, deixa um like, lá, se você gostou, não gostou, lá, eu faço, um montão, de vídeo, falo, sobre notebook, falo, sobre, é, esse aplicativo, tá bom, tô, tendo, proporcionando, e falar, outros, outros, assuntos, também, mas, né, você vai lá, se inscreve, lá, que você vai ficar, por dentro, ativa no sininho, tá, galera, fica com Deus, aí, e até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho